Faz tudo bem? Então a gente tá aqui mais uma vez pra começar mais um Arte que Faz pra Você com muita alegria, muita energia muita arte de qualidade hoje com a nossa amiga aqui a querida Ana Paula que veio representando a True Colors e trazendo uma peça maravilhosa como sempre, obrigada Obrigada a você, meu amor Veio aí mais uma vez arrasar aí nas técnicas É a primeira vez que eu faço o programa com vocês A gente fez live, fez gravações, mas o programa é a primeira vez É, e aí ela faz muito sucesso no Facebook, então ela veio agora na TV também mostrar esse talento todo dela nessa placa aqui, que tem várias técnicas Tem várias técnicas e técnicas simples, eu tentei puxar técnicas bem simples pra que você consiga fazer rapidinho Dá pra fazer, faz assim, mesmo quem tá começando vai conseguir Mesmo quem tá começando consegue, é bem prática mesmo Eu adorei, essa mistura aqui que tem a juta, loja Isso, e rústico, né? Um rústico delicado vamos chamar assim, e é uma placa que você pode usar em qualquer ambiente da tua casa, né? Na porta, na entrada, no hall de entrada ou você pode colocar num espaço gourmet porque nós não estamos direcionando o tema Então assim, você pode usar onde você quiser É, eu já imaginei numa chácara, assim, sabe? Sim, fica lindo Então vou aprender Pensou numa varanda? Vou, fica linda Vamos lá Então, vamos lá Pra essa técnica, eu vou trabalhar com a massa de modelagem, tá? Nós vamos usar aqui a massa de modelagem, tá, Lili? E essa massa, ela é bem versátil O pessoal usa normalmente com extenso Eu vou usá-la de uma maneira diferente aqui hoje pra gente poder trazer uma outra utilidade pra ela, tá bom? Legal Tudo true colors, é lógico Tudo true colors, isso mesmo Tá, ó Vou pegar minha massa aqui Com a espátula Massa de modelagem A espátula aqui vai ser só pra tirá-la do frasco Tá Tá? Já vou colocar aqui na água Gostosa, né? Assim, a gente vê pra... Ela é bem macia Bem macia Isso, é um cantilismo É isso mesmo Bem, bem... Uma textura boa de trabalhar Com a tinta, pv, areia, tá? Areia Eu vou pôr na massa Já vou tingir a minha massa aqui Tá? Quantidade? Um pra um, um pra meio Você vai dosar Aqui eu quero a massa pra dar uma textura nessa placa Só falando aqui, eu não comentei Essa placa, eu preparei ela com goma laca em color Uma de mão nela toda, tá? Aqui já tá lixado Aqui não Ela tá rústica Você vai passar a goma laca Eu já passei a goma laca aqui Vai passar e dá uma lixadinha Ela vai ficar levemente esbranquiçada E o toque muda completamente Só pra preparar Só pra preparar Até porque vão usar em área externa, né? É bom estar preparado Isso Tá bom? Com o pincel de cerdas duras Eu vou misturar isso aqui Vou misturar bem aqui a minha massa com a minha tinta E nós vamos direto na peça com o pincel Vou aplicar aqui, ó Quanto mais altinho ficar Mais marcado ele fica Melhor pra mim Eu quero exatamente esse efeito Tá? Uma textura bem grossa E se eu quisesse fazer naquelas placas, sabe? Mais rústica, tipo demolição, assim, também? Pode fazer Pode fazer direto na placa de demolição Fica ótimo É, né? Fica ótimo, tá? É que eu achei essa placa bem bonitinha Não, tá linda E ela é diferente do pallet, né, Lili? Sim O pallet tem as ripas mais largas Que muita gente gosta também, né? Da demolição Pode, pode fazer Pode aplicar direto Limpa bem a peça, né? Passa um fundinho de goma laca pra preparar E aí você aplica nela toda, ó Você pode fazer isso Pode fazer efeito de nozinho, ó Tá? Pode trazer Eu deixei liso Você pode aplicar aquele carimbo de nó de madeira também Dá um efeito bem legal Aquele é legal mesmo, né? É que é legal Depois que tá pronto, ninguém imagina Verdade Ninguém sabe o que foi usado, né? Então você vai fazer todos os ladinhos Vai preencher ela todinha Tá? Embaixo não Só em cima Só na superfície Isso Preenche bem o veio aqui da madeira, ó Então foi a massa de modelagem Isso Massa de modelagem com a tinta PVA areia PVA areia Pode ser outro tom? Pode Pode ser o tom que a pessoa quiser Eu quis um fundo claro Porque eu quero subir fazendo uma pátina seca Com outros tons de tinta, tá bom? Uhum Ó Então, ó Eu vou deixar lisinho Rapidinho deixou Bem marcado Pode ser feito isso aqui também com uma esponja Aquelas grossinhas pra deixar bem texturado, tá? Tá Mas eu queria esse veio lisinho Então aqui, ó Eu vou deixar essa de lado Eu já trouxe uma sequinha Espera secar Isso Aguarda a secagem Pode acelerar com o secador Tranquilamente Pode Tá? Aqui eu já tenho uma outra sequinha Tá? Uhum Então eu vou tirar esse daqui Uma cor bonita, né? É um fundo claro, né? Gostoso E dá a possibilidade de trabalhar com qualquer outro tom em cima Ó Então ela fica bem áspera Uhum Tira É, tá bem Tá? E a gente consegue ver bem os veios dela Tá bom? E eu vou começar a fazer uma pátina seca Vou pegar o Beige Sienna Tá, ó Da linha Vintage A gente tem cores bem lindas na linha Vintage Elas são todas as cores mais queimadinhas Pra você fazer efeitos antigos, envelhecidos, tá? Cores bem bonitas mesmo Sim Com um pouquinho de Carmin Black Que é uma tinta escura Porém com uma leve transparência Isso é linda Tá? Vou pôr um pouquinho aqui Ele é meio roxo, meio berinjela É São cores pigmentadas, né? Com tinta preta Uhum Então elas são mais escuras Tá? Então ela fica bem bonita E eu vou pegar um metal novo Que a gente tem aqui em linha Que é o Azul Mistério Ele vai vir por cima dando efeito Mistério Porque realmente ele ficou Depois que passa ele fica meio Meio verde, meio azul É Meio, né? Então ele é misterioso A gente nunca sabe o tom que ele vai nos trazer Aqui a Ana usa de base Base aqui uma caixa de leite Caixa de leite, bandeja de isopor Você pode usar também Uma caixinha de Aquelas bandejinhas da festinha Os pratinhos Pode usar também, tá? Um pincel de cerdas duras, sequinho Eu vou puxar minha tinta Vou esticar ela bem E vou dar umas batidinhas pra ele abrir Uhum Pra entrar nela toda Deixa eu tentar virar assim Pra eu conseguir trabalhar um pouquinho melhor assim Uhum Aqui, ó Eu vou puxar bem leve até o final Uhum Vou fazer leves ranhuras Como ele já tem aquela marcação da massa Mas... Ele vai... A tinta vai entrar bem nesses veios Uhum É porque fica de leve, né? Olha isso Ele fica leve As cores vão se fundindo à medida que eu vou subindo elas, tá? Sim Então você pode puxar A única coisa que é bem importante nessa etapa É quando você for puxar a tinta Vem de fora a fora Tá Precisar ir de um sentido positivo Contrário Contrário De fora a fora De uma vez Não para Porque se você para no meio, você vai ter uma carimbada assim Uhum Você vai ter uma marca dessa assim Fica muito feio, tá? Tá Então a gente vai puxando aqui De uma vez Olha lá Não para no meio do caminho É que tem esses truquinhos, né? Básicos É, eu brinco com as alunas que elas não podem sentar pra descansar Tem que pegar firme Aqui não tem banquinha no meio do caminho, não Vamos até o final Tá? Então a gente já tem aqui, ó Um efeito bonitinho E já vai marcando mais, né? Vai marcando mais Aí você consegue ver aquela ranhura que ficou da massa Fica Tá? Não dá mesmo Eu vou pegar agora com o mesmo pincel Sem precisar limpar, sem precisar lavar nada O Carmin Black Vou puxar de novo Ele vai vir mais intenso, né? Que é curar um pouquinho mais forte De uma vez Fica aparecendo cada vez mais, né? Isso, ele vai trazendo aquele recorte Aí eu vou de lá pra cá agora E também tem tanta cor, né? Pra você quiser manhar Aqui eu tô trabalhando com um bege, um vermelho e um azul Você pode trabalhar em tom só de marrom Colocar os tons aí de demolição Tem muita gente que tem dúvida, né? Na combinação de cores Pode pegar aquele círculo Não tem aquele... Isso, pode pegar o círculo de cores Círculo de cores Se você trabalhar cores vivas O que é bem legal no final Trabalhar um que queime Um marrom Ele vai fechar aqueles tons vivos Por cima, tá? Pode ser até um gel envelhecedor na finalização Coloca aí no Google Círculo de cores, né? Isso, você encontra Ele vai aparecer pra você ter uma ideia Ajuda bastante Tá? Quando você tem muita dúvida do tom Você pode fazer isso sim E agora a gente vai pro azul mistério Não preciso nem lavar o pincel Vou com ele mesmo Vamos ver o que que ele vai ficar Como ele vai ficar, né? Isso É, dependendo da luz ele fica verde Dependendo da luz ele fica azul Eu vou batendo na beirada E vou até o final Ai, quanto, Ana? A mão é leve Mas se você quiser mais forte O efeito você que busca Tá Eu posso vir aqui de lá pra cá E deixar uma ranhura mais forte As cores vão se mesclando E vão dando um efeito bem bonito Tá bonito mesmo E você vê Isso mesmo Se quer mais forte, mais fraco E o que é bem legal É que esse aqui Ele é metal Então ele vai dar uma metalizada Em tudo isso no final Então ele já vai trazer um pouco de Como a gente fala Deixar uma coisa mais contemporânea Tira aquela parte rústica Pra brincar um pouquinho com isso Uma boa mistura Isso, ó Eu vou forçar aqui nesse meio E as beiradas É um rústico muito bonito Isso E outra coisa A gente nunca vai conseguir O mesmo efeito Não Né? A gente vai ter cada peça Com um efeito diferente Vai precisar Isso mesmo Então aqui, ó Eu já tenho a placa toda feita A minha pátina Nas três cores Nas três cores Agora a gente pode partir pro estêncil Aqui eu vou trabalhar Eu vou até virar a placa agora Isso É o Home Sweet Home? É, né? Isso Vou fazer uma placa de entrada, né? Então eu vou trabalhar o Home Sweet Home Lar doce Lar doce lar Fica muito legal Tá? Aqui eu trabalhei o Estêncil Fix, tá? Que é esse produto Que a gente É uma cola temporária Que a gente usa no estêncil Pra ajudar A gente a trabalhar Então eu vou Borrifar Com 40 centímetros de distância E vou aguardar a secagem O ideal é não acelerar a secagem Tá, Lili? Ó, ele fica com a sacolinha Ó, ele não cai, tá? Então eu vou Encaixar ele aqui E nós vamos fazer uma sombra deslocada E aí você trabalha com mais segurança Você trabalha com mais segurança Olha, a placa Ele tá fixo na placa Ele sai e faz um barulhinho Tá? Porém, essa cola Não mancha o meu trabalho Eu consigo ter o efeito Sem manchar o trabalho, tá? Certo Eu vou trabalhar aqui, ó Com o meu gel envelhecedor Tá? É o tabaco? Vou trabalhar com o tabaco Pra fazer a sombra Tá O tabaco é o queridinho dos gels É, eu tentei fugir dele nesse trabalho Mas eu não consigo trabalhar sem ele, né? Então É que ele dá um efeito muito bacana Dá Eu pego aqui, ó A bandejinha Tiro bem o excesso E vou fazer Uma sombrinha aqui Esse é o pincel macio? Esse é o pituar Pituar É, o pituar Esse é o tamanho número 4, tá? Tô trabalhando com o número 4 Tá Movimento circular Movimento circular Porque eu quero um preenchimento Pra preencher é circular, né? Você não se dá as batidinhas A gente pode trabalhar em movimento de varredura Se for uma extensão longa Tá Que eu não consigo ficar se fazendo, né? Então se forem umas listas Eu posso fazer Aí dá Isso Você traz ele no movimento de vai e vem Na verdade o extensio é muita adaptação Você vê como você prefere trabalhar A única coisa que tem que ser regra pro extensio É pouco produto Pra não vazar No pincel Pra não vazar no extensio, né? Isso é regra Agora a forma de aplicação É muito pessoal Ixi Passou bem pouco já Bem pouquinho, ó Eu vou levantar pra você ver, ó Tá? Só pra fazer uma sombrinha mesmo Tá Bem o que tem na tampa É, eu já peguei da tampa mesmo Eu não preciso pegar muito mais, não Que ele vai fazer só uma sombra Não quer que fique escrito certinho Isso, não Porque o que vai ficar escrito É o que vai vir em cima Isso Tá? Mais um pouquinho Só pra Dá pra visualizar ele todo Posso fazer movimento de varredura Uhum Tá? Em superfícies mais longas, ó Vai e vem Varredura, tá? Então isso aqui é muita adaptação Tá Eu vou tirar o extensio E eu já tenho aqui Tá? A marquinha Já ficou Antes de fixar ele Eu vou encaixar de novo Vou jogar pra direita Um pouquinho pra cima Uhum E vou fixá-la novamente Tá Tá? Com a minha tinta azul mistério Eu vou fazer o extensio aqui agora De maneira que essas letras realmente apareçam Uhum Então eu vou pegar um pouquinho de tinta E vou fazer batidinha Porque eu quero ele bem fechado Agora que você já arrastou, né? Isso Eu posso girar também Uhum Tá? Posso girar também Mas eu quero bem preenchido Agora eu preciso bem preenchido Se for necessário Vamos dar duas de mãos Uhum Tá? Então eu tô pondo um pouquinho mais Porque a gente não tem muito tempo Uhum Então eu tô trazendo aqui com batidinha Mais pra baixo Isso Mais uma vez Mais um pouquinho Tá ótimo E pouquinha tinta Pouquinha tinta É melhor pegar várias vezes E vir no trabalho Do que você colocar muito E borrar Depois que borra Pra consertar é complicado Ainda mais o nosso trabalho aqui Que tem uma parte na seca embaixo Eu vou ter que limpar Lixar Refazer tudo Então Dá muito trabalho É melhor fazer devagarinho Ou às vezes não dá nem pra arrumar Né? Não, pra arrumar até dá Mas tem que começar o processo de novo Tá? É, trabalho Agora sim Ó, tá preenchendo toda a letra Ó Ó lá, viu? A gente vai tendo um efeito bem bonito Legal Fica a letra com a sombra Isso É mais um efeito aí, né? Uhum Poderia fazer também É Cada linha de uma cor Ah, também, né? Se você quer um projeto mais despojado Mais alegre Faça colorido, tá? É que eu trouxe a cor no love, né? Eu quis trazer no love Aqui eu quis deixar mais assim Por falta de cor aqui não vai ser Não Não mesmo A gente tem uma gama de cores lindíssimas Ah, que lindo que ficou Tá Vou pôr meu estêncil aqui na de lado Então a gente já tem o estêncil totalmente pronto Tá? Aí eu achei que tava faltando alguma coisa aqui nesse projeto Pra gente deixar ele mais rústico Eu resolvi trabalhar um carimbo nele Tá? Vou colocar aqui Carimbo Que precisa também puxar a tinta Puxar a tinta A gente vai precisar puxar a tinta Esse eu lembro também, tá vendo? É Vou pôr um pouquinho aqui Eu vou fazer o carimbo com o próprio gel envelhecedor Tá Porque eu quero uma carimbada Mas eu quero uma carimbada suave Então eu vou trabalhar com gel envelhecedor Vou pegar a tinta Vou esticar na bandejinha É o tabaco Isso Deixa eu puxar pra cá, né? Acho que não tá aparecendo, né? Aqui, ó Vou pegar a tinta Esticar ele bem aqui Aí Vou trabalhar um carimbo de craquelê Nossa Pegou em tudo Só que eu não vou aplicar o carimbo inteiro na peça Eu não vou chapar ele aqui Eu vou trabalhar só nas beiradas Um pedaço do carimbo, olha Vai ficar de leve Isso, ó Toda vez que eu for fazer eu carrego Eu gosto assim Quando são umas partes É, porque eu quero que pareça que tá rachado do tempo É Tá? Eu quero dar esse efeito de desgaste do tempo É Não é em tudo Não Não é em tudo Tá Eu vou colocando em Legal esse carimbo, né? Porque dá Ele é lindo, né? Dá ideia mesmo, é? É Quando eu percebo que não tá mais preenchendo É porque faltou aqui Então Aí Pro meu trabalho Ele cabe Essas falhas Porque é desgaste do tempo É, não vai ter problema Que legal que fica Vai ficando bem bonito É Dá um efeito bem legal São umas teias assim, né? Isso E eu optei por colocar só nas beiradinhas mesmo Tá vendo? É cada vez mais bonito O trabalho cresce, cresce, cresce E conta um pouco Uhum Né? Nós conseguimos um efeito bem interessante Com pouca coisa É um projeto rapidinho Uhum E que você consegue vender Se for vender rapidinho também Vende rápido Vende rápido porque é um utilitário É, utilitário Tá? Então aqui, ó Tem o carimbo todo pronto Então a peça ficou toda carimbadinha É Tá? E aí a gente já parte pra decoração Toda a técnica aqui tá feita Que é a parte legal também Isso Nessa etapa Você seca a peça E protege com verniz Uma cera O que você quiser Tá Áreas externas eu aconselho a utilização da cera Mas se você se sentir mais confortável em trabalhar com verniz spray Faça toda a decoração Coloque os apliques, o que você quiser na peça E posteriormente faça o verniz spray Tá? Certo Então nós vamos aqui trabalhar com a decoração agora Hum O lado gostoso Isso Porque é tudo bom, né? Olha Eu vou Eu trouxe pra esse projeto a juta Que eu acho que vai enriquecer E vai manter o rústico, né? Uhum Tá? Então o que eu vou fazer com a juta? Ela cortei em quadradinhos assim E vou desfiar É só puxar Só puxar, tá? Vai puxando Pede ajuda da criançada em casa Ai, que rústico Eles vão adorar fazer isso Ainda mais quando é sujeira É Você fica bem rústico A menina adora Isso Fica bem rústico Então eu vou ter Ela desfiadinha Uhum Tá? E vou trabalhar com recortes Aqui eu optei pelo love Você pintou de vermelho só, né? Eu pintei só de vermelho Vou pintar um pra vocês verem Uhum Aqui já tá até seco Eu trabalhei com o laca vermelho Aqui nesse processo, tá? Tá A gente vai colocar um pouquinho Do laca vermelho Será que a bandeja de baixo Tá mais limpinha? É um vermelho bem vivo Tá mais limpinho Ele é um vermelho bem vivo Eu vou pôr um pouquinho dele aqui Uhum Quase nada E com uma esponja macia Eu vou Eu vou bater aqui nele Só com a esponja Eu vou bater com a esponja Porque eu quero manter Esse recorte escuro Na lateral Que dá um efeito de sombra Uhum Tá? Então olha só É muito imediato Assim Você consegue a cobertura Rapidinho Olha só E só uma de mão Só uma vez Se você quer mais Fechadinho Faça duas vezes Tá Mas com uma de mão A cobertura fica perfeita Vou deixar ele secar um pouquinho A mesma coisa Eu fiz aqui Com esse recorte de decoração Livinho Um aplique né? De MDF Um aplique de MDF É a mesma coisa Vou virar pra vocês verem É de MDF Tá? Recortado a laser E eu Estampei Bati com a esponja Do mesmo jeito Com o carmine black Tá? Então a gente tem Esse efeito bem legal Então vamos colar a juta Enquanto a nossa letra seca Depois a gente já vai colando tudo Aí você vai usar a silicola? Eu vou usar a silicola Pra colar a juta É Já tá sabido hein Pra juta Eu vou trabalhar com a silicola Que eu acho mais rápida Eu vou só dispor primeiro Pra eu dar uma olhada Como vai ficar Porque eu quero ganchos aqui Uhum Tá? Eu vou querer colocar ganchos aqui Você pode colocar ganchos Você pode colocar Algum outro recorte Pra dar acabamento Pode ser só um quadro também Pode ser só um quadro Eu optei por gancho Tá? Tá Então olha só Vai ser assim As duas das pontas Vão sobrepor as do meio Tá? Então eu quero essa montagem Então como eu começo a colagem? Eu vou começar a colagem Pelas centrais Então ó Vamos descer a silicola Descer a silicola aqui E um do lado do outro Por causa do gancho Exatamente Boa ideia Viu da juta E é um produto Que todo mundo tem em casa Tem Pega uns quatro pedacinhos Se você for mais despojada Você pode fazer com chita Chita Ai eu amo chita Vai ficar bem legal Isso Né? Boa ideia Dependendo da região Que a pessoa estiver A chita é super bem vinda Muito legal Faltou um pouquinho De cola aqui Pra ela abaixar bem Ela vai assentando Tá? Uhum Aí a silicola Porque o color Também tem cola Né? Que vocês sabem Tem cola pra todos os tipos De superfície Né? E em cima da juta Eu vou colocar As minhas letras Então a mesma cola Com a mesma cola Não precisa nem mudar Põe um pouquinho Pra não vazar por baixo Tá Tá? É sempre bom Por pouquinho É muito importante isso A colagem Ela se dá Pela utilização Do produto Não pelo excesso dele Então as vezes As pessoas pensam Que se colocar mais produto Vai colar mais depressa E não é isso Não é isso Tá? Tá? Cuidado O produto é bom Ele não precisa de excesso Até porque O excesso de cola Vazando Fica feio Dá brilho na peça Vai estragar Uma peça rústica Que você quer pouco brilho Eu faço a mesma coisa Aqui também Com o meu aplique Tá? Olha que legal Vou marcar as pontas Que lindo Viu Ana Paula? Simples Fácil de fazer Muito bom gosto Obrigada Realmente Não precisa de muita coisa É um projeto prático Lindo Vou fazer um pouquinho De cola E aí a gente tem O nosso projeto aqui Praticamente pronto Sim Daqui pra frente Se a pessoa quiser Decorar um pouquinho mais Amarrar um sisal Furar e colocar o sisal Pra pendurar Fica a gosto Aí fica a gosto da peça Eu freguei E aqui tá o meu projeto pronto E não é um super presente Não é uma super opção de venda Não é? Verdade Tem um custo baixo Custo baixo Tem um custo baixo Técnica junto Com o que você tá Isso É sempre importante somar E faz um projeto lindo Como sempre E a True Color Sempre trazendo pra gente Essas novidades E esses produtos de qualidade Vocês tem que investir Em produto de qualidade Produtos de qualidade É isso mesmo Porque se o produto tem qualidade Ele rende muito mais Com certeza E eu queria agradecer Todo mundo Pessoal da True Color Vocês Um beijão Obrigada Um beijo pra todo mundo Da True Color Que a gente gosta tanto Um beijo pra Luciene Um beijo pra Eduardo Um beijo pra Thaís Pra todas as meninas E em especial também Pra Cleide Almara Ferreira A Michele Lino E a Ziza Nascimento Meninas Um beijão pra vocês E obrigada pelo carinho De sempre Pelas palavras De tanto carinho Que vocês passam Que mandam pra mim Então um beijo No coração de vocês E a gente se encontra Com o compromisso marcado No próximo Arte Que Faz Na TV Ou no Facebook Mas sempre juntos Vamos lá Trocando muita ideia E trazendo muito artesanato De qualidade Pra você Tchau Fiquem em paz E aí E aí E aí E aí E aí